E aí, mano, como é que vocês estão, rapaziada? Bom, meus amigos, vocês estão ligados, mano, que há alguns dias atrás eu trouxe pra vocês aqui, basicamente, FighterZin no canal, tá ligado? Pra ser mais exato, Dragon Ball FighterZin, meus amigos. E naquele vídeo, a gente tava meio que jogando o jogo pela nossa primeira vez. E pra quem não tá ligado, pra quem não viu o vídeo, mano, naquele vídeo eu falei que, basicamente, como era a nossa primeira vez, mano, a gente ia jogar mod boa, tá ligado? Só que depois, meus amigos, nós iríamos treinar e iríamos voltar aqui, tá ligado? Eu falei isso, mano, por quê? Porque eu tava muito ruim, tá ligado, mano? E sim, meus amigos, eu treinei, cara. Não sei se foi o suficiente, mas eu treinei um pouco e eu acho que eu aprendi aqui algumas coisinhas, tá ligado, cara? Então hoje, meus amigos, estamos aqui para colocarmos aqui algumas coisinhas que eu aprendi em prática e participarmos do nosso primeiro Arcade, tá ligado? Que pra quem não sabe, no jogo tem o modo Arcade onde você enfrenta diversos personagens e você ganha moeda e, bom, você ganha o modo Arcade. É basicamente isso, tá ligado? Então, cara, antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve aí no canal também pra dar aquela moral. Agora sim, meus amigos, vamos que vamos pro Dragon Ball FighterZin, mano, que hoje é dia de, mano, porrada, pancadaria, o bagulho vai ser louco, mano. Ok, meus amigos, entrei aqui no joguinho basicamente e já vamos aqui pra partidinha, tá ligado? Na verdade, não é aqui que fica não, mano, é aqui na frente. Meu Deus do céu, tá ligado? Ah, inclusive, mano, eu comprei aqui algumas roupinhas, tá ligado? Eu descobri que tem como a gente comprar roupa, meus amigos. Aqui nessa lojinha, tá ligado? Tem como a gente comprar diversas, diversas roupas. Daí eu comprei e veio basicamente esse bagulhinho daqui, tá ligado? A gente não escolhe, tipo, uma roupa específica, a gente meio que compra uma roupa aleatória, tá ligado? E pra mim veio essa daqui e mais alguns, mas eu achei isso daqui bem da hora, mano, que é basicamente do Android 17, tá ligado? Mas, beleza, então, vamos vir aqui, então, na paragem do arcade e vamos selecionar aqui o nosso time, meus amigos. Eu andei treinando, mano, e eu meio que já sei jogar com alguns personagens, cara. São eles, basicamente, Goku Black e... Só o Goku Black, tô zoando, cara. Mano, eu não sei jogar muito bem com Bills, entretanto, eu aprendi a jogar um pouquinho com Bills, tá ligado? Agora, o nosso outro personagem de time, eu não sei quem que eu adiciono, tá ligado, mano? Eu tava precisando adicionar o Freeza porque eu dei uma treinada com ele, mas, cara, eu não senti a play com o Freeza, não, tá ligado? Então, eu acho que talvez, mano, um Piccolo, cara, sei lá, mano, um Gohan, um Scoot Trunks, mas o Scoot Trunks aqui me chamou a atenção, tá ligado? Eu vou colocar ele aqui no nosso time, eu não sei se ele é bom, não, mas, tipo, eu vou colocar ele mesmo, tá ligado? Vamos assim e... Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui, né, mano? Eu espero a gente ganhar esse modo arcade, mano. A gente tem aqui alguns modos arcade, inclusive, eu já completei esse modo arcade, igual eu falei pra vocês, eu tava treinando, e a gente já completou, só que eu tô ali com o Rank B, tá ligado? Então, eu quero tentar pegar aqui o Rankzinho melhor. Então, eu acho que eu vou aqui mesmo, tá ligado? A gente tem três lutas, pelo que eu entendi, e aí, meio que acaba, tá ligado? É mais ou menos isso, né? Então, vamos que vamos, né, mano? Bom, primeira luta aqui, vamos ver o que vai acontecer, né, mano? Ó, Goku Black, boladão. Ó, vambora, mano. Vambora, vambora. Agora que eu vi que tinha tempo ali no bagulho, tá ligado? Ó, se liga só, mano, toma. Nossa Senhora, mano, toma, toma, toma. Se não me engano, essa primeira luta é muito fácil, tá ligado? Então, a gente não precisa nem se preocupar muito, mano. Ó, vamos trocar o personagemzinho aqui. Toma lá. Hum, se bem que eu tô muito bem aqui com esse daqui, acho que eu vou manter com esse, mano. Eu vou tentar fazer aqui alguns combos por enquanto. Ó, o Goku não conseguiu fazer nada. Beleza, né? Conseguimos fazer aqui algumas coisinhas. Como esse daqui é fácil, né, mano? Aqui meio que vai ser fácil, tá ligado? E por algum motivo, eu não tô conseguindo tacar o combo que eu quero. Aí, consegui, beleza. Toma. Ok. Tem outro que eu aprendi, mano. Como é que é? Aí, ó. Nossa Senhora, mano. Falei pra vocês, cara. Eu aprendi aqui alguns ataques, tá ligado? Não foram exatamente combos. Mas, tipo, mano, foram alguns ataques, digamos assim, tá ligado? Mano, qual que era? Era esse? Era assim? Não, era assim não, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, eu consegui aplicar de novo esse. Foi de base ali, o Vegeta, beleza. Eu só não aprendi ainda como que eu troco de... Nossa Senhora, mano. Isso nunca tinha acontecido não, tá ligado? Parece que quando a gente vai finalizar o personagem, né, mano? Quando a gente dá algum ataque e finaliza, cara, vai acontecer essas paradas aqui. Nossa, eu não podia ter levado ataque, mano. Eu queria ter pegado runkear, mano. Só que por conta desse ataque ainda aqui, a gente já não vai pegar runkear, tá ligado? Ó, vamos ver, vamos ver. Calma lá, calma, vamos errar. Nossa, com licença, calma. Pera. Pera que agora não dá. Beleza. Ok. Calma lá. Beleza. Ok, calma. Nossa. Beleza, beleza, beleza. Inclusive, eu descobri que dá pra chamar amigo quando ali embaixo tiver aparecendo nas esferas do dragão, tá ligado? Tipo, agora, mano. Agora não dá pra chamar. Só que a gente vai aparecer nesse cara do dragão. Pelo menos foi o que eu pude perceber, né? Não tenho certeza se é assim, né? Mas beleza. Primeira lutinha foi GG. Eu acho que a gente tomou, tipo, sei lá, três socos, eu acho, mano. Ó, pegamos um S, tá ligado? Pegamos um S, GG, GG. Mano, a segunda partida agora é que as coisas começam a complicar um pouco. Como eu já joguei, né, mano? Já tem um pouco de como é que é, tá ligado? Inclusive, mano, eu tenho que tomar cuidado aqui com o Vegeta e com o Corilhinho, tá ligado? Mano, na verdade, eu acho que só com o Corilhinho é só com o Vegeta, mano. Eu não lembro se esse Android 18 tem algum poder muito louco. Eu provavelmente devo até, mano. Ó, trocou um personagem aqui. Mano, vamos tentar aqui um pouquinho com o Gotenks, né, mano? Eu não sei se vai dar pra pegar rank melhor que B, sinceramente, tá ligado? Porque eu não tinha testado ainda o Gotenks, mano. O Gotenks tá aqui de amostra, tá ligado? Qualquer coisa, se a gente perder, mano, o que foi do Gotenks, tá ligado? É aquele personagem pra gente dar desculpa, mano. Ó, calma lá. Nossa, na hora que eu ia fazer o bagulho, mano. Calma, chama ajuda aqui rapidão. Relaxa. Ó, beleza. Voltou, voltou pro Black. Tranquilão, a gente já dá um Kamahamahá. A gente já vem aqui com ataquezão, beleza? Nossa, o que ele fez, mano? Não tem que ir muito bem, não, tá ligado? Tá, beleza. Então a gente já faz um combinho. Ok, já chama ajuda rapidão. Beleza. Ok, beleza. Ele não deu muito soco no Gotenks, mas ele ainda conseguiu dar uns hit, hein, mano? Não sei se isso vai afetar, cara, mais pra frente. Calma lá, chama ajuda aí, senão o negócio vai complicar, mano. Beleza, voltou pro Gotenks. Deixa eu ver se consigo algum golpe com o Gotenks, mano. Hum, era o Kuririn mesmo, mano. O Kuririn aqui é pura apelação, velho. Porque ele meio que joga junto com o Android 18, mano. Não sei muito bem explicar. Ó, frediu o Tornado aqui, mano. É, mas não ficou sem fazer nada, não. É, acho que, tipo, Rank B talvez seja o máximo que a gente vai conseguir, mano. Não sei se a gente vai conseguir pegar mais nada, não. Ó, vamos dar o bagulhão aqui, mano, pra gente ficar boladão. E agora o bagulho ficou sinistro, hein, filho? Agora o bagulho pesou, né, mano? Toma ali! Boom! Nossa, isso tira muito dano, mano. Isso de verdade tira muito, muito dano, tá ligado? Eu vou tentar fazer outro, mano. Ah não, pior que eu tô sem barra, velho. Eu tenho que me ligar nas barrinhas ali, mano. Se não me engano, esse ataque que eu acabei de utilizar gasta 3 barras, parece. Nossa senhora, mano. Cara, o Kuririn é bem roubado, falar pra vocês, tá ligado? Nas vezes que eu joguei eu nunca consegui ganhar de primeira esse segundo round aqui, mano. Segunda partida, tá ligado? Eu meio que, sei lá, mano. Perdi a primeira e só ganhava na segunda. Eu vou tentar ganhar aqui, mano, por algum milagre, velho. Porque pra porra, também, isso aqui tá bem difícil, mano. Mas beleza. Calma. Ok, eu consegui aqui uns combos interessantes. Calma lá. Ok. Ok. Se eu conseguir... Boa, boa, moleque. Conseguimos, hein, mano. Tô com basicamente o Goku Black ali quase full de vida. Vamos ver, mano. Eu vou tentar aqui, ó. Nossa. Hum, beleza. Eu precisaria encher minha barrinha, mano. Mas eu não vou conseguir, tá ligado? Eu vou tentar chamar a ajuda do Goku Black, mano. Boa. Consegui o Mukamama Hama Haku, o Goku Black. Mano, hum... Cara, complicou. Ah, o Goku Black tá com um pouco mais de vida, mano. O Goku Black tá com um pouco mais de vida. Eu vou tentar, então, fazer isso aqui, ó. Hum, consegui. Beleza. Consegui um ataque. Tirou bastante dano. Eu vou tentar um Kamama Hama Haku aqui agora. Nossa, pior que... Ok. Nossa, mano. Tirou muito dano isso aqui, velho. Faco reto. O Rick a gente agora não tem mais ajuda. Nossa, consegui o Kamama Hama Haku, beleza. Deixa eu ver se consigo outro, mano. Não, pior que... Ih, consegui. Consegui o Kamama Hama Haku. Ainda consegui. Nossa, esse ataque tira muito dano. Esse ataque tira muito, muito dano, tá ligado? É parecido com o primeirozinho que a gente faz com os Amasu. Só que, tipo, é só apertar meia lua ao contrário, tá ligado? Se eu não me engano, mano. Coisa boa, moleque. Tô mostrando pra vocês, né, mano? Cara, tamo bem, mano. Tamo bem. A gente melhorou, cara. Android 18, mano. Parou lá na lua, tá ligado? Nossa, rank C. Hum, C. A gente pegou um S, pegou um C. É. A gente vai pegar B, eu acho, mano. A não ser que agora a gente pegue um A, tá ligado? Daí eu acho que a gente consegue pegar um A, talvez. No bagulho, ó. Vamos ver, né? Talvez mais um S, mano. O pior que, mano... É. Vamos ver, vamos ver. Não tem como falar muito, tá ligado? Literalmente não tem como falar muito, mano. Cara, esse Goku aqui eu acho que eu nunca enfrentei falar pra vocês, mano. Agora eu não me lembro se eu já lutei com ele no arcade. Eu acho que não. Não sei. Bom, eu vou tentar fazer o meu máximo aqui, mano. E vamos ver o que a gente vai conseguir por aqui, tá ligado? Calma, vamos amarrar. Nossa senhora. Beleza, consegui um combo. Ok. Eu sou de que lado? Eu sou da esquerda, né, mano? Beleza. Calma, calma, beleza. Me chama ajuda. Ok. Mano, só prende ele ali, mano. Esquece, tá ligado? Só mete combo nele, filho. Toma. 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 Nossa. Nossa, eu ainda tô aprendendo o teleporte, mano. Se eu não me engano, é meia lua bola, tá ligado? O teleporte do Black, fala menos, mano. Eu não sei se os outros deram a mesma coisa. Provavelmente não. Cada um deve ter alguma paradinha. Nossa senhora, mano. Calma lá, filhão. Ô, filhão. Você quer tirar um daqui, mano? Não, pelo amor de Deus, né? Espera lá, né? Toma. Beleza. Nossa, eu tô sem barrinha, mano. Não vi, cara. Tava só com uma, mano. Ó, chegou o Bills. Mano, vamos ver, cara. Vamos ver. Porque, bom, o Gotenks não se joga muito bem. O Bills eu sei mais ou menos, mano. Agora o Gotenks, cara. O Gotenks é que vai me complicar. Eu preciso encher minhas barras, mano. Eu preciso urgentemente encher minhas barras, senão complica a nossa vida demais, tá ligado? Calma lá. Ok, chamei Gotenks. Beleza. Não sei o que que eu fiz, tá? Eu não sei como eu fiz isso, mano. Eu literalmente não sei jogar Gotenks. Mas ele me parece muito bom, mano. Ele tem uns combos interessantes. Ó, esse daqui eu aprendi, mano. Que é a minha lua bola, se não me engano, tá ligado? Ó, deixa eu tentar chamar aqui o Bills de novo. Não, a gente tá sem coisa, mano. Nossa, pior que o Bills veio ainda, hein, mano. Ué, não entendi, não. Então, tipo, não precisa de Esfera do Dragão com o Bills, não, tá ligado? Ok, beleza. Nossa, mano. Bills? Bills? Alô, Bills? Calma. Ok, consegui com a bolinha. Mano, eu tenho que ver algum combo desse Gotenks. Senão eu acho que ele vai complicar a nossa vida aqui pra caramba, tá ligado? Ok, por enquanto eu sei esse da bola e o seu tornadozinho, mano. Só que, tipo, o tornado tem que ser meia louco ao contrário, velho. Hum, consegui um combo aqui. Interessante. Ok. Consegui algumas coisas. Beleza, Gotenks. Gotenks, Gotenks. Beleza, conseguimos. Mano, GG, tamo com o Bills, com vida cheia. Gotenks na metade, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Ó, ó. Com licença. Com licença, GG. Deixa eu ver se... Mano, ele tem... Hum, eu não sei se ele tem loot, mano. É, a gente perdeu com o Gotenks, eu tinha infelizmente, tá ligado? É, mano, Bills contra Tenshinhan, tá ligado? Tinha até esquecido o nome dele, mano. Tenshinhan, beleza. Mano, eu vou tentar tacar o golpe de Deus da destruição do Bills, mano. Se eu não me engano, acho que agora eu consigo, tá ligado? Calma lá. Aí, ó, consegui. Hum, mano, o que eu taquei é um de pertinho, cara. É o Hakai, se eu não me engano, tá ligado? Daí acabou não pegando, velho. Hum, caramba. Nossa! Mano, aí tá de sacanagem, pô. Complicou pra caramba a nossa vida. É, beleza, né, mano? Eu treinei, mas não foi o suficiente, não. Ok, dá pra gente ir de novo, pelo menos. Pelo menos isso, tá? É, rank D também nessa, mano. Deve continuar. Hum, é. Acho que a gente vai pegar uma pontuação não tão boa, mano. Mas beleza, não tem problema, mano. Vamos embora de novo. Mano, o Goku já foi de comes e bebes aqui, cara. Só que o Tenshinhan tá me dando um trabalho, mano. Quem diria que o Tenshinhan tá dando mais trabalho que o Goku, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Tenshinhan derrotou o Bills. Mas é suave, tá ligado? Ainda tem ali o Gotenks. E ainda tem o Goku Black, qualquer coisa, mano. É, vou falar pra vocês. Acho que se eu tivesse vindo, talvez, com o Freeza... Hum, eu teria me saído melhor, tá ligado? É porque com o Freeza, mano, eu aprendi alguns golpes, só que é tipo apelação, tá ligado? É só ficar de longe apertando alguns botões, mano. É bem roubado. Então eu não queria, né, mano? Acho que pro vídeo não ficaria legal, mano, jogar com ele. Então eu tenho que me acostumar a jogar com outros também. E parece que o Gotenks é muito bom, mano. Parece que, tipo, ele tem vários combos de combate, tá ligado? Não de poder, mano. De combate mesmo, tá ligado? Torpo a corpo. Ele tem uns combos interessantes, mano. Tipo esse furacão, tá ligado? Ó, furacãozinho, é da hora, mano. Eu vou tentar fazer um golpe com ele aqui, mano. Muito louco, tá ligado? Deixa eu ver se consigo aqui. Consegui fazer um golpe, eu não sei se era o que eu queria, mano. Acho que provavelmente não, tá ligado? Mas é o que tem. Bom, não tem muito o que fazer, né? Deixa eu ver aqui. Pior que não vai dar, mano. Não vai dar. Será? Nossa, aconteceu alguma coisa. O Gotenks foi de base. Mas, bom, temos o Goku Black com a vida cheia. E Piccolo, infelizmente, mano. Você vai ter que de base, tá, mano? Toma. Boom! Nossa, ele não foi ainda, mano. Toma lá, deixa eu ver. Hum, aê, mano. Eu sei fazer. Falei pra vocês, mano. Melhorei, cara. Eu sei fazer alguns golpes, mano. Isso daqui que eu falei, né, mano? Meia lua e R2, se não me engano. É, R2. Meia lua e R2, mano. Aí o outro meia lua e R2, tipo, pra frente. É o que ele faz com os amas, tá ligado? Mano, o jogo tem bastante golpe, tá ligado? Tem, tipo, uns combos, digamos assim, mano. É, vamos ver aqui que rank que a gente pegou no geral, né, mano? Acho que acabou, se eu não me engano, né? Acabou, acabou, acabou. Realmente acabou, mano. Ó, GG, hein, cara? Você vê o que eu peguei aqui, mano? Hum, rank C. Eu fui pior ainda do que o rank B, tá ligado? Mas, beleza. O importante é, meus amigos, que ganhamos aqui, basicamente. E eu pude mostrar hoje, mano, que, bom, eu realmente aprendi um pouquinho aqui do jogo. Entretanto, ainda tá faltando bastante coisa, cara. Inclusive, a gente tem aqui o percurso estilo cobra. Só que difícil, tá ligado? Hum, né? Não vai dar pra gente fazer essas coisas ainda, mano. A gente realmente vai precisar treinar um pouco mais. Eu acho que, na real, mano, o melhor modo pra gente poder treinar tudo isso aqui é o modo história, hein, cara? Falar pra vocês, é o modo história, mano. Vai deixar a gente afiada, tá ligado? Pra gente poder começar a jogar online isso daqui, tá ligado, mano? Mas, enfim, rapaziada. É mais ou menos isso daí, tá ligado? Pelo menos nesse vídeo eu consigo mostrar aqui, basicamente, pra vocês. Que eu realmente melhorei um pouco aqui, né, no Dragon Ball FighterZ. E já tô aprendendo aqui alguns combos, tá ligado, cara? Tipo, mano, alguns golpes. Porque o jogo realmente tem muitos, mais muitos, mais muitos golpes, tá ligado? Então, tipo, mano, a gente tem que aprender como que eu utilizo tal golpe. E depois, né, começar a formar aqui alguns comboszinhos, tá ligado, cara? Mas, enfim, eu tô ficando por aqui. Até a próxima. Fala, 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 fala. Star, ok.